Olá pessoas! Eu sou o Raul E eu... Sou o Raul Faz um boquete de capivarinha Ah não! Vai! E agora é o seguinte Segue a gente nas nossas redes sociais Ô caralha dura Esse aqui é meu... Não é aquele negócio? Que é aquele negócio Que agora está tentando copiar aquele negócio Instagram! Esse aqui é meu Instagram, esse aqui é o Instagram Segue a gente lá A gente perdeu a conta na sua conta oficial Que dava com quase 15 mil Perdeu! Pobre você fode mesmo! Então... E o seguinte, a Gabi está com o Tik Tok K-Wai sim botando os vídeos muito maneiros também Segue lá, ajuda a gente Você está foda né? Se só querem rir e não querem, tem que fazer rir Caralho! Eu estou postando vídeos de um War lá no meu Instagram Então segue mamãe e fala assim Eu vim no Youtube, caramba! Nossa, eu vim pra você! Nossa, como você engraçada! Fote de peitinho, mentira! É, então vamos lá Qual esse vídeo minha... Tudo na descrição do vídeo, tá? Qual esse vídeo mais chatinho de mel? Ed Bartano... Cabra macho! Link na descrição do vídeo Qual esse vídeo? De quem é? De quem é? De quem é? De quem é? Tá bolo! Melhor redoblador que existe nesse Brasilzão! Tchau! 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 Eu sou hétero também, viu? Só porque eu dou a bunda mulher dá a bunda e nem por isso deixa de ser hétero, e vou deixar porque? E tu fica, ah, eu sou homem! É homem mas quando vai mijar pega no pau Tu é pisciano, não é? Bem isso O signo de peixe, abestado E qual é teu signo? Pterodátil Esse nem existe E qual existe? Vale como tu é idiota Tem sorte que é bonito e musculoso Mas é aquilo Rosas são vermelhas, violetas são azuis 50 são de braço, mas 40 são de pus Cuidado assim, mas um dia acaba, viu? Pra tu não Ah, em sério, obrigada Como é que vai acabar? Ah, não sei nem começou Cibaca, filha de rapariga Eu sei Já me disseram que tu me achava feia Quem disse? Quer dizer que tu não me acha não, é, bebê? Ah, eu sabia quem disse Ah, o berro que eu dou Eu sou morta de linda, meu amor Dá licença Sou cheio de esquema, querida E tu? Aposto que não pega ninguém Um homem rei barbudo desse era pra ter casado Eu não casei ainda, porque lá em casa a gente só casa com quem é da família Vale, é É Meu vô casou com a minha avó Meu tio casou com a minha tia Ah E meu pai Casou com a minha mãe Sim, sim, irmão Mas e aí, gatíssimo O que você deseja com a minha pessoa? Falando em casamento Vou abrir uma exceção Eu vim aqui diante de ti pra te fazer um pedido Pedi a mão da tua irmã Pra maior ou pra menor Sei lá Eu não reparei que ela tinha a mão maior que a outra O que tu tem de garço Tu tem de burro Tu lembra daquele dia Que a gente foi caçar passarinho Eu fui atrás de um tucano e tu de uma pomba Quando acabou eu ia segurando a pomba E tu cutucando atrás Bota aí a minhoca pra fora pra eu ver se serve pra minha irmã Ah, e égua Ah, salavá Salavá não, o beijo sujo mesmo O tu tá com vergonha Porque tem a pior com a noitinha Salavá não, o teu sujo não Na minha zábia tem um pedido rei besta É de doutor octópocos O octópocos de três pernas Por conta do tamanho da merenda Tudo bem aí, irmão? Tu não quer não me trocar pela minha irmã? Te dou casa, comida, roupa lavada Um Playstation 5 E ainda te dou um Moto G Só que ele tá com a tela trincada Mas não interfere em nada E vem com fone Cara, o Pabola, ele é muito sinistro, né, mano A dublagem que ele faz Te deixa tão conectado Dentro da história que ele cria Que é aquilo ali, velho Mano Você imagina esse cara com um recurso bizarro Pra fazer uma redublagem com maior proporção? Porra, que isso, velho Mano, meu Deus do céu Mas se você gostar de fazer Se gostar de receber esse comentário Se gostar de gostar 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 Se você for com a nossa linha melhor Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Beijinho Valeu De copo cheio eu cheguei pra virar Um filme na cena só pra relaxar Vizendo na night eu sou um curiga Fiei a porta só pra desenhar Escrevendo uma música eu sou tipo um grande Speed flow eu sou uma relaxante Jentando a barriga tipo um lanchante Não super bem, mas eu vou avante Não nós se rio como nós procuramos ser De cast em cast eu vim pra fazer Eu vou rimando até a hora Tchau